Em outubro, mês das crianças, que tal presentear seu neto, seu sobrinho, seu filho com o micro contador? Contador aqui na SPB, uma empresa que já tá há 8 anos no mercado, garantia de 3 anos, é com nota fiscal, tudo direitinho. Gente, vem aqui na SPB, conversa com a gente, a gente entrega o micro aí na sua casa. E também tem uma coisa interessante, você falar, ah, mas eu não posso pagar em 4 vezes. Eles estão com uma promoção muito boa em 4 vezes, mas vem pra cá, fala como é que você pode pagar. Então, ó, quem sabe você sair com o micro e pode presentear as pessoas que você ama. E aqui, ó, a gente vai passar preço do 2,66, né? Isso, esse é um micro, 2,66, com kit multimídia de 32 velocidades, fax moda em 56K, acompanha a impressora Lexmark 1000, monitor de 14 polegadas com Windows 98. Esse preço, gente, é em 4 vezes, sem juros, de R$ 375. Olha, e ainda impressora junto, hein? Isso, com impressora, pode ser outras formas de financiamento também. Agora o Paint, aqui, 300, né? O Paint, um 300 cérebro com HD de 4.3, multimídia 32, fax 56K, Windows 98 original, acompanha a impressora Xerox, a XJ 4257, com 3 anos de garantia direto pela Xerox do Brasil, mais um scanner, 4.800 dpi, da gene scanner de mesa. Quanto? Saindo 4 vezes, sem juros, de R$ 528. E na compra do seu micro, você leva o que de presente, Paula? Isso, acompanha estabilizador, 240 horas de acesso à internet, um CD X-Pad. Agora, esse aqui é o notebook Texas, 133 MHz, saindo 3 vezes, sem juros, R$ 752. Ótimo, você que é profissional liberal, que é executivo, precisa ter um notebook. Aqui, 3 parcelas de R$ 752, e na compra do seu micro, você leva tudo aí que a Carol acabou de dizer pra você. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, lá em Guarulhos, na Avenida Salgado, filho 1514, no Tucuruviu, endereço? Rua Caneta 68, e aqui na rua Sena Madureira, 189, na Vila Mariana. Telefone? 6440-8140, corre pra cá.